Música Esse aqui é o Dano Fico com muito orgulho Pra frente da frente do grande A gente saudar aqui e tomar uma xé E filho de galho, ouvir a palavra aqui do nosso presidente A convidância aí do filho de galho e uma xé A todo mundo Agora aqui um rock e fuga na roupa frente dele Vamos nessa Música Música Música